alô galera do canal mas nesse do mundo com mais um vídeo pra você uma estrada seca na amazônia aqui no município de tefé pedi pra você dar o seu like para dar visibilidade ao nosso canal também se inscrever e fazer seu comentário tá bom outro vídeo fizemos aqui na época da cheia é com os catraeiros fazendo essa travessia aqui agora a gente vai fazer essa travessia pra você a pé tá bom pra ver o grande volume de água que é na época da cheia agora tá tudo seco né pra você ter uma idéia a gente vai mostrar pra você aqui fazer o ângulo né é a conta muito seco essa parte agora aqui até a faixa lá do outro lado do bairro da bial vamos tentar colocar pra você e nessa parte onde está essa palafita né lá em cima a margem é fica água né aqui até lá o outro lado do rio é tudo fica água né tudo é água a gente vai tentar mostrar pra você agora é nessa caminhada a pé até o outro lado do bairro da bial vem com a gente vai ser assim uma grande caminhada né até o bairro da bial mas vamos fazer esse esforço pra você aí que acompanha a gente no canal amazonenses no mundo e você pode dar uma olhada lá do lado das palafitas né são casas na época cheia fica pessoal fica praticamente na água aqui pessoal está chegando muito perto do pessoal que está aproveitando aqui as praias aqui no na região que nessa época da seca pessoal aproveita para se divertir soltar um papagaio né chamada pipa muitas pessoas conhecem como pipa né mas aqui pra gente é pipa né aliás é uma diversão já de muita gente né e aí você tá no canal amazonenses no mundo hoje filmando aqui é sobre a praia é esse lazer de soltar e aí o papagaio aqui como é que é veio com a família ou sozinho sozinho com os parceiros com os colegas aí beleza sábado e domingo nós brincamos aqui todo sábado e domingo papagaio beleza então a gente vai continuando aqui com a nossa caminhada até o bairro da bial que o outro pai de família já com a sua criança né aí ó é papagaio né aí você tem uma visão bem completa ele tá quatro minutos caminhando mais outra visão pra você né ah você pode observar uns flutuantes também são as casas flutuantes e aí 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 aqui nesse trajeto onde você pode observar que já tem umas umas gramas bem verdinha né é aqui fica praticamente o fundo desse rio aqui né o desse rio o qual na época da cheia seria impossível tá passando desse modo aqui somente ou catraia uma pequena embarcação e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 E... Tudo realmente seco Né? E... É isso aí, gente Chegamos ao final do nosso vídeo Amazonense no Mundo Espero que você tenha gostado A curiosidade aqui da nossa região No município de Té-Fé do Amazonas Tá bom? Não esqueça de dar seu like Fazer sua descrição no canal Para nos ajudar a divulgar O nosso canal Amazonense no Mundo Um forte abraço Até o próximo vídeo com mais um Amazonense no Mundo Valeu!